Olá fera, essa questão aqui é bem criativa, nós temos aqui um quadrado e lembre que um quadrado é composto de quatro lados iguais. Isso é importante, porque nós vamos ter aqui uma dilatação linear de cada uma dessas hastes, de cada uma desses lados aqui. E a gente sabe que a expressão é essa aqui, L0αΔθ. Como está todo mundo aqui no mesmo ambiente, eles vão sofrer a mesma variação de temperatura. E eles, por serem lados de um quadrado, têm um comprimento inicial aqui todos iguais. Isso quer dizer que vai dilatar mais, vai crescer mais, quem tiver o maior α, o maior coeficiente. No caso, o maior α aqui é o alumínio. O α do alumínio é maior do que o α do aço, pelos dados que ele nos forneceu. Então o que vai acontecer aqui é que o aço vai crescer, mas esses lados do alumínio vão crescer mais, beleza? Sendo que eles estão unidos. Então esse aqui vai crescer para os lados, esse vai crescer para os lados. Esse de cá e esse de cá, eles vão tentar crescer na vertical, mas lembre que eles estão unidos. Se a gente for imaginar, esse pontinho de cá, ele vai crescer para o lado, e esse de cá vai também crescer aqui para o lado esquerdo, mas menos. Ele vai crescer menos do que o lado de cá. Então esse alumínio que vai ficar aqui, ele vai ficar torto, beleza? Consegue imaginar isso? Vou desenhar agora. Lembre que ao aquecermos, o alumínio, pelo fato de ter um α maior, vai crescer mais. Então o que vai acontecer é uma coisa parecida com isso aqui. Lá embaixo o nosso alumínio vai crescer muito, nas laterais aqui também, mas a gente vai olhar as laterais depois. E aqui em cima, o nosso aço vai crescer, mas vai crescer menos do que o alumínio. Ele cresce, mas cresce menos do que o alumínio. Sendo que os alumínios aqui que estão nas laterais, eles também vão crescer, mas vão acabar entortando, beleza? Porque eles estão unidos aqui. Esse alumínio cresceu muito para o lado, mas esse nem tanto. Ele vai acompanhar esses dois para fechar esse polígono aqui. E a figura que se forma, que é o que ele está perguntando aí para a gente, é um trapézio, beleza? E é um trapézio isósceles, tem uns lados iguais, tranquilo? Que está aí na nossa letra E, trapézio isósceles. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.